Mais um ano a reviver Bracar Augusta na cidade de Braga e hoje é dia de conhecer alguns dos comerciantes que estarão aqui na cidade durante estes dias de festa. E o que é que temos aqui à venda nesta feirinha romana? Que produtos são estes? Oi, nós temos aqui uma seleção muito, muito, muito cuidadinha de aromaterapia e termoterapia. Então, o que é isto? Nos estamos a fabricar, somos artesãos na comunidade de Madrid e venimos de propósito, hace já mais de 15 anos a Braga Romana, a poder espalhar um seirinho que achamos lindo. Por que vi para esta feirinha romana aqui? Pronto, nós em inicio fomos convidados para participar como artesãos que somos e como muitos amigos que nos conhecemos ao longo de toda a península. E foi para nós uma surpresa agradabilíssima encontrar a gente tão boa e tão volcada nesta recreação romana. Os portugueses valorizam aqui estes produtos? Muito, afortunadamente muito. Tenho já não só clientes, sino grandes amigos de hace muitos anos. E é um gosto rever que apoiam a nossa confiança e, não sei, voltar a ver-los a todos um ano após ano, é incrível. Incluso até as crianças como vão crescendo que já não são tão crianças. Porquê este nome? Porque, é assim, no tempo dos romanos, as pitonisas, as adivinhas, eram conhecidas por Sibilas e que tinham um estatuto muito especial e muito diferente do da Idade Média, em que eram vistas como um ser que interferia entre os céus e a Terra. Que produtos têm aqui e como é que acham que as pessoas a recebem aqui e a procuram? Pronto, pela receptividade que todos estes anos que fiz a Braga Romana tenho, portanto, tenho tido bastante procura, as pessoas gostam do meu trabalho e é tudo no sentido de proteger-se nos caminhos da vida, terem uma boa proteção para as encaminhar e as guiar no bom sentido e no bom caminho. E que importância é que acha que tem este tipo de evento, a Braga Romana, aqui para a cidade de Braga? Eu acho que é fundamental, até porque é já um marco muito importante, dentro dos vários acontecimentos, para a Romana estar a ganhar cada vez mais importância. Eu acho que é muito importante, até porque é muito importante. Tchau.